E aí o tamanho da morena que grisa olá meninos, olá meninos, mais um videozinho de nós, é nós tamo junto Ô, ô viada tomando teu cu viada do tamanho olha aí, encontrando escrito ô louco, tamanho do raputinho olha, eita porra calorzinho é bom demais ó, novinha por aí essa bosta, caralho me derrubou uma vez, cacete segunda vez, não eu sei que tem inscrito por aqui, ó mas esse cara é fanboy de outro canal de fanboy nós não gosta mas esse cara era inscrito olha, velho, vida louca, velho, essa tatuagem meu Deus do céu perdeu perdeu, playboy, perdeu meninos, é isso aí meninos ó, 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 ó melhor buzinado que cagar, né filho quer saber quando o cara é viajo em cabaço é quando eu vou voltar dirigindo o carro olha, novinha deu risadinha eu já poderia dar tchauzinho ah, eu sou muito zoeira lima é zoeira demais lima dá tchauzinho pras meninas lima dá tchauzinho pras meninas loirinha só no whatsapp lá, velho eu sou foda, velho eu tenho óculos escuro não uso espelho pra mim tem uma BMW eu fico nem um fodão dentro da BMW ó, projetinho top igual os amigos meus de um canal fala cururu fazendo merda uma ruazinha ruim ainda pra ajudar pra onde você vai aonde você vai vai ter que dar a volta entra e faz o retorno me segue me segue que eu te ajudo você quer sair daquela rua de lá a 116? não, eu quero sair lá do outro lado da rua a gente conhece motor Carvalho como? motor Carvalho é do outro lado lá ah, tá é do lado da pista de lá tá, segue ali ó vai ter um semáforo vai ter um semáforo você entra à esquerda me segue que eu vou indo com você aqui já tem o acesso lá daí você consegue acessar falou coitado não é daqui não tá aí reclamei do cara mas ajudei o cara chupa seus pau no cu que não gosta de mim curitibano fazendo bosta tinha que ser velha também né ó não havia não havia nada coisinha velha caída já valeu isso aí carai não foi isso que tirou racha com o com o com o com o com o ó o óculos chave do cara esses caras são fadas ó o velcro ó o velcro ó o velcrozinho lá os caras são fadas tá fada velho tá o taxista tem moeda hein vixe o motobus não tem nada velho tá fada é a Dilma tá fada eu ia zoar mas não deu tempo ia falar mas sai do celular novinha carai nossa novinha sai pia trabalhar trabalhar porque é melhor pra todo mundo quando você aí tá me traficando assaltando e matando o piazinho tá vendendo seu pinhãozinho aí é nóis trabalhar ele fica o homem